Você é cor e garçeta, torando tudo ladrão Votos e lembranças espalhadas pelo chão Aqui nesse quarto, zãozinho com a solidão Imaginando se você pensou em mim Quando me deixou aqui Toma em risco e da manhã, tomando meu risco e pensando em ti Esperando amanhecer, esperança de te ter comigo aqui Comigo aqui foi o que eu sempre quis Vai me fazer, vai me fazer feliz Fotos e lembranças espalhadas pelo chão Tô aqui nesse quarto, zãozinho com a solidão Imaginando se você pensou em mim Quando me deixou aqui Com a equipe da manhã, tomando meu risco e pensando em ti Esperando amanhecer, esperança de te ter comigo aqui Comigo aqui foi o que eu sempre quis Vai me fazer, vai me fazer feliz Que gostou, dá um grito, toma aí